Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instituto do Enem 2022, Prova Amarela, questão 166, e essa daí diz o seguinte. Nos cinco jogos finais de uma última temporada, a média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, os cinco jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses cinco jogadores nos quatro primeiros jogos das finais desse ano. Então está aí a tabelinha, só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, o jogador número um, ele fez 12 pontos no primeiro jogo, 25 no segundo, 30 no terceiro e 20 no... Aí tem as pontuações dos demais jogadores aí. Vira a equipe campeã e qual será o melhor jogador da temporada, né? Eu achei que quem mais pontua não é necessariamente o melhor, né? É uma visão minha, mas quem vai ser o maior pontuador, digamos assim. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo, para igualar a média de pontos, o melhor jogador da temporada passada é. Bem, a maneira canônica, né? A maneira usual de fazer isso seria o seguinte, ó. Você faz x pontos no último jogo, mais 12, mais 25, mais 20, mais 20. São cinco termos, você divide por cinco e você vai ter a média aí. Aí você poderia igualar a média a 18 para ver se bate. Legal? Então, você descobriria o valor x para o jogador, 1, y para o 2 e assim por diante. E quem tivesse o menor valor seria a resposta, né? Mas eu acho desnecessário fazer essa conta toda, porque vamos pensar da seguinte forma, ó. Vamos tornar isso algo mais simples. Quantos pontos esse primeiro jogador fez? Fez 12, mais 25, mais 20, mais 20. Soma a guerra toda. 7, 77 pontos. Então, quem tiver a maior pontuação, vai precisar de menos pontos para poder saber qual é a média, né? Então, por exemplo, se eu quisesse completar aqui, mais 13, daria os 90 pontos necessários, né? Então, 90 dividido por 5 dá 1, sobra 4, 18. Legal? Por isso que eu estou falando que faltavam 13 pontos para esses jogadores aí. Para esses jogadores aí, enxergaram? Mas basta ver, quem tiver o maior valor aqui, vai ser o jogador que precisa de menos pontos. Então, esse aí já é feita a conta para o jogador número 1 aí, beleza? Vamos ver como é que fica para o jogador número 2. Para o jogador número 2, ele fez 12, 12, 20, 7 e 20. Somando a guerra toda, vai dar 4, 7 e 11, vai 1, 71. Então, o jogador número 1 está em melhor condição. O jogador número 3, 14, 14, 17 e 26. Somando a guerra toda, 8, 15, com 6, 21, vai 1. Então, fica... Desculpa, vai 2, né? Então, somando aí, 4, 7, os mesmos 71. Legal? Então, continuamos aí com o jogador número 1. Deixa eu marcar aqui, que eu esqueci de marcar. Vamos escolher outra cor, esse azul clarinho aqui, para o jogador número 4. Que cor é essa daí, né? Sei lá, verde, piscina, azul clarinho. Sou péssimo nisso, cara. Então, 15, 18, 21 e 21. Então, 10, 1, 2, 1, 8, 10, 15, vai 1, 75. Quase lá, né? Só que o primeiro foi melhor. Finalmente, eu estou gastando é cor aí, né? Fazer em laranja? Será que vai ficar visível para vocês aí? Acho que sim. Dá para quebrar um galho. 22, 15, 23, pontua bem aqui, hein? 15. É um jogador mais irregular. 10, 7, 10, 15, vai 1. Bateu 75 também. Então, vamos ficar realmente com o jogador número 1. Deixa eu voltar aqui para a caneta azul. O número 1, que vai bater na letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Bem, é isso, né, pessoal? Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço. E, no mais, aquele enorme abraço.